Está há quase 10 anos em primeiro lugar, pode oferecer a melhor... E dando sequência a nossas atividades no palco Fábrica de Empreendedores, agora vamos ter a nossa penúltima palestra da noite. Vamos falar sobre o impacto da LGPD nos negócios. Como se adequar às novas regras de proteção de dados. Se você é deve, se você é empreendedor, empreendedora, vem chegando para o palco Fábrica de Empreendedores. Sebrae, que a gente vai falar sobre LGPD. E para conversar com a gente sobre esse assunto, convido ao palco, Jéssica Silveira. Seja bem-vinda, Jéssica. Salva de palmas. Acho que não está funcionando. Boa noite, boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, muito prazer. Eu sou Jéssica Silveira, sou advogada. E hoje nós vamos falar um pouco desse assunto novo, que já não é tão novo assim, mas para muitas pessoas, infelizmente, ainda não tem conhecimento, ainda não... Muitas empresas, muitos empreendedores ainda não se adequaram a essa legislação. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aos organizadores desse evento, pelo convite, para mim é um prazer estar aqui hoje. Espero contribuir, pelo menos um pouco do meu conhecimento. Quem tiver interesse aí, que está passando, em saber mais sobre essa legislação, ela se aplica tanto nas empresas quanto no nosso dia a dia. Então, chega mais para cá, para a fábrica de empreendedores, para vocês ficarem aí por dentro desse assunto, que é tão importante, tanto para nós, como pessoas físicas, quanto para a pessoa jurídica. Bom, eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre mim, me apresentando para vocês saberem de onde eu venho. Eu sou Jéssica Silveira, eu sou advogada, sou do interior de Goiás, nasci em Morrinhos, não sei se é alguém que conhece, Morrinhos, Goiás. Então, eu me mudei para Goiânia aos 15 anos e comecei a trabalhar na administração pública aos 16. Me formei aos 21 anos e continuei ali na administração pública até 2020, mais ou menos. E lá em 2018 foi onde eu me encontrei, me descobri nesse mundo aí da proteção de dados. Comecei a me especializar, algumas certificações holandesas. Enfim, foi onde eu me apaixonei por esse mundo da proteção de dados. E venho aí, desde então, ajudando várias empresas a entender melhor um pouco sobre isso e não serem aí penalizadas no que fala sobre a proteção de dados. Antes de iniciar, eu gostaria de te perguntar se alguém aqui sabe o que é LGPD, se já ouviu falar, se tem algum conhecimento. Você? Algumas mãos levantadas. Hoje nós vamos abordar um pouco sobre qual é o impacto que essa legislação traz. lembrando que LGPD é a sigla que nós usamos para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, nós vamos ver qual é o impacto que ela trouxe aí para os negócios, para as empresas, empreendedores, enfim. E o que é a LGPD? Bom, a LGPD foi publicada lá no ano de 2018 e ela entrou em vigor no ano de 2020. Ela é uma lei que vem para nos informar, nos falar qual a maneira correta de tratar os dados. Nós, como empresas, e também para nos dar direito quando estivermos ali como consumidores. Quase que eu caí aqui, meu Deus do céu. Enfim. Ela entrou em vigor em 2020, porém, as suas sanções só puderam ser aplicadas, as suas penalidades, no ano de 2021. Em 2019, surgiu uma emenda à Constituição Federal, onde, hoje, a proteção de dados, ela tornou uma das garantias, dos direitos de garantias, lá no artigo 5º da Constituição Federal. Então, hoje, a proteção de dados, a privacidade, está prevista na nossa Constituição Federal como direito de todos. E como e por que que essa legislação surgiu, né? Como que foi acontecendo tudo até nós chegarmos aí ao marco que estamos hoje? O tratamento de dados, ele sempre aconteceu. Desde lá da Segunda Guerra Mundial, onde havia ali a separação de religião, de cor. Então, desde lá atrás, já existia esse tratamento de dados aí, que, mais para frente, nós vamos ver o que que exatamente significa dados pessoais, o que que significa aí tratamento de dados, o que que essa legislação, ela está nos falando. A Constituição Federal, ela também já previa um pouco ali sobre essa questão da nossa privacidade, né? De resguardar a nossa privacidade. Porém, ainda não tinha nenhuma legislação clara que nos informasse de uma forma mais clara como que as pessoas, como que as empresas fariam para nos resguardar esse direito, né? Como seria ali a forma correta de tratar os nossos dados, como que tudo deveria acontecer ali na prática. Código de Proteção e Defesa do Consumidor também fala ali sobre questões de transparência, porém, do mesmo jeito dos outros dispositivos legais, não deixava claro como que os nossos dados deveriam ser tratados, como que a nossa privacidade deveria ser resguardada, como essa transparência deveria acontecer. Temos também o marco civil da internet, porém, ele trata mais de coisas relacionadas ao mundo digital, né? Ao mundo ali da internet. Então, no mundo físico, ainda não tinha, ainda nós estávamos ali um pouco falhos, vamos dizer assim, sobre uma legislação que falasse da forma correta de tratar esses dados, até porque, até então, nós não temos o costume, nós não temos a cultura de enxergar dados pessoais como algo importante. Na Europa, lá em 2016, nas eleições do Donald Trump, eles viram que precisava ali de uma legislação específica para tratar os dados, devido ali à forma ilícita como aquele governo, como aquelas campanhas de governo haviam tratando os dados, haviam ali manipulando os seus eleitores por meio de tratamento de dados. Foi quando lá na Europa, em 2018, entrou em vigor a GDPR, que a gente fala que é a nossa inspiração da LGPD. Foi onde o Brasil viu que realmente, aqui também a gente precisava de uma legislação, que tratasse sobre proteção de dados, porque o Brasil era um dos únicos países que não tinha ainda uma legislação voltada para a proteção de dados. E isso estava fazendo com que ele perdesse acordos, com que ele perdesse ali a sua credibilidade. Então, o mercado civil ali é obrigado, vamos dizer, a construir uma legislação específica onde protegessem os dados dos seus cidadãos, onde protegessem os dados dos consumidores, onde protegessem os dados das pessoas. Eu acho engraçado, porque quando nós falamos sobre LGPD, ainda mais nós estamos aqui numa grande feira de tecnologia, vem na cabeça das pessoas que LGPD, lei geral de proteção de dados, proteção, enfim, está relacionado ao meio digital, ao meio tecnológico. Se eu não tenho um sistema na minha empresa, eu não preciso me preocupar com dados pessoais. Mas muito se engana quem pensa assim, porque a LGPD, ela se aplica não só no mundo digital, não só no mundo aí da tecnologia. E mais de 45% dos vazamentos de dados, eles são ocasionados pelos próprios funcionários, onde os seus próprios funcionários, de maneira, ali, braçal, vamos dizer, vaza um dado, manda um e-mail errado. Então, o vazamento de dados, quando nós falamos vazamento de dados, não é só uma invasão de sistema, não é um hacker, não é nada somente nesse sentido. O e-mail errado é um vazamento de dados. Eu gosto muito de contar uma historinha, para exemplificar de maneira clara, quando eu falo que os dados podem ser vazados pelo funcionário, às vezes por falta de conhecimento, por falta de uma orientação sobre essa legislação, sobre a importância dos dados pessoais. Certa vez, em uma empresa, no interior, um rapaz foi até uma farmácia para poder comprar um medicamento, aquele medicamento que, a pílula do dia seguinte, que nós chamamos. Ele chegou até essa farmácia do interior, alguém aqui é do interior, conhece o interior como que é? Normalmente, todo mundo conhece todo mundo, todo mundo sabe da vida de todo mundo, né? Então, ele chegou lá nessa farmácia, normalmente não tem tantas farmácias assim também, ele chegou lá e foi comprar essa pílula do dia seguinte. Ao sair dessa farmácia, a moça tirou uma foto do sistema e encaminhou para o seu grupo de melhores amigos. Na maior inocência, falou, nossa, olha o que o fulano acabou de comprar, né? Porque, normalmente, quem toma essa pílula é quem teve relação sexual de forma desprotegida, né? Então, como o interior todo mundo gosta de falar da vida de todo mundo, eu sei que esse grupo de melhores amigos pegou essa foto, mandou para um outro grupo de melhores amigos, que foi para um outro grupo de melhores amigos, para um outro grupo de melhores amigos, até chegar no grupo de melhores amigos da esposa desse cara. Só que detalhe, essa pílula nunca chegou para ela. Ou seja, descobriu-se ali uma suposta traição por meio de um vazamento de dados ocasionado por uma funcionária má instruída. Ela não postou aquela foto, ela não compartilhou aquela foto na intenção de destruir uma família, na intenção de tornar público aquele dado. Ela postou na maior inocência, só queria ali conversar, fofocar um pouquinho. Enfim, resumindo, tanto o homem quanto a mulher se divorciaram e entraram com uma ação de indenização contra essa farmácia. E como farmácia e os comércios interiores são bem pequenos, a farmácia provavelmente faliu para poder custear os prejuízos que essa funcionária causou ali para o dono daquela empresa por simplesmente falta de conhecimento, falta de conscientização. Então, eu sempre falo, quando eu vou dar treinamento nas empresas, que um dos principais pontos, o ponto de partida de um projeto de adequação dentro da empresa é a conscientização e treinamento dos funcionários. E quais são esses impactos? Tudo isso que eu já disse já é um impacto para as empresas, já é um impacto para os empreendedores ter que se preocupar com a postura dos seus funcionários, ter que se preocupar com a forma correta de tratar os dados, saber o que é LGTB, ter as suas políticas atualizadas, ter o mapeamento dos dados que são tratados. Então, tudo isso impacta no dia a dia das empresas com essa entrada em vigor dessa legislação. Então, as empresas têm que tomar cuidado se o dado que elas estão tratando teve algum tipo de consentimento ou existe alguma outra base legal que autorize o tratamento daquele dado. Nós vamos ver quais são as bases legais que a empresa pode ter para tratar um dado e não é só o consentimento. Temos aí direitos que os titulares de dados, quanto pessoa física, que a empresa tem que respeitar. Em caso de desrespeito, em caso de descumprimento, ela pode ser penalizada. Então, esses são alguns dos principais impactos que as empresas têm tido com a entrada em vigor dessa legislação. Eu sempre gosto de usar essa charge aqui para exemplificar quando nós falamos sobre dados. A gente fala que dados tem sido o novo petróleo das empresas, tem sido uma moeda de troca. Hoje em dia, quem tem informação, quem tem dado do seu consumidor, tem tudo. Então, aqui, quando você não paga pelo produto ou serviço, você é o produto. A gente sempre usa muito sobre essa questão. A vaquinha aqui toda inocente, lá na fazendinha, não é incrível, não precisamos pagar nada pela fazenda. Pois é, até a comida é de graça. Mal sabem eles que eles vão ser a comida mais tarde, não é? Então, a LGPD traz muito essa ideia, que quando a empresa está tratando um dado, e você está fornecendo aquele dado de forma gratuita, ela vai fazer algo com aquele dado. Então, você tem que tomar cuidado ao fornecer, e a empresa tem que tomar cuidado ao tratar aqueles dados. Tem que seguir alguns tipos de orientações, para poder não se prejudicar e nem prejudicar o seu consumidor. A gente falou sobre dados pessoais, que a LGPD veio para poder falar a forma correta de tratar dados pessoais, que ela veio para nos orientar sobre questão de tratamento de dados pessoais. Mas o que são dados pessoais? Muitas pessoas acham que dados pessoais é meu nome, meu CPF, somente isso. Mas dado pessoal, segundo a legislação, segundo a LGPD, é tudo aquilo que identifique ou possa vir identificar alguma pessoa, pessoa física. E dentro da legislação, nós temos dois tipos de dados, que ela divide em dado pessoal comum e dado pessoal sensível. O que seria dado comum? Seria realmente nome, CPF, endereço. Às vezes, qualquer tipo de informação que você junte e consiga identificar uma pessoa, é um dado pessoal comum. A gente costuma dizer que é como se fosse, montasse um quebra-cabeça. Se você pega um quebra-cabeça e as informações, as imagens estão todas embaralhadas, você não consegue identificar qual é a imagem que aquele quebra-cabeça está te informando. Porém, a partir do momento que você junta aquelas peças, que você monta aquelas peças, você consegue identificar alguma coisa. E isso acontece com os dados pessoais. Se eu consigo identificar alguém através de várias informações, seja a cor do cabelo, seja a altura, seja o lugar onde trabalha, onde mora, se com essas informações eu consigo chegar a determinada pessoa, isso é considerado dado pessoal. E nós temos os dados pessoais sensíveis, que é relacionado à saúde, à religião, opinião política. A gente costuma dizer que dado sensível é tudo aquilo que possa vir discriminar uma pessoa. E tratamento, a gente fala que a legislação, ela fala da forma correta de tratar dados. E o que são tratamentos de dados, o que vem a ser tratamento de dados? Como eu sei quando eu estou tratando um dado? Tratar dado vai desde coletar, solicitar, até a fase que você elimina aquela informação. Eu costumo brincar aqui em Goiás, que a gente tem mania de falar, tudo, ai, vamos, pega aquele negócio, coisa isso aqui. Então, eu costumo brincar aqui, tudo que você faz com um dado, que possa ser substituído pela palavra coisar ou negociar, você está tratando o dado. Então, coisa esse dado aqui para mim, negócio esse dado aqui para mim. Isso é um tratamento de dados. Então, se eu estou solicitando, eu estou tratando. Se eu estou compartilhando, eu estou tratando o dado. Se eu estou eliminando, eu estou tratando o dado. Então, tudo que eu faço com aquele dado é considerado um tratamento de dados. E nós temos os bancos de dados, onde esses dados ficam armazenados, onde esses dados são tratados, onde eu guardo esses dados. E a gente, como eu disse no início da palestra, a gente acha que é tudo muito relacionado ao meio tecnológico, a sistemas, a softwares. Mas o banco de dados, ele pode ser tanto digital, seja em computador, seja em uma planilha no Excel, seja em um software, seja ali em uma ferramenta que você utiliza, quanto físico, que é um formulário que você preenche quando o paciente chega no consultório, seja aquele papel de pão que você anota o nome do seu João que compra fiado na sua padaria. E nós temos o banco de dados tácito, que é aquilo que a gente guarda na nossa cabeça. Então, todas essas três formas é considerado um banco de dados. Então, tudo que consegue armazenar um dado, uma informação, de alguma forma, é considerado um banco de dados. Dentro da LGPD, quando nós estamos dentro de uma empresa, que a gente tem que começar a tomar cuidado, que nós temos ali que observar se estamos tratando um dado, se a gente pode ou não tratar aqueles dados, a legislação nos traz alguns princípios que nós, como empresas, devemos ali observar para saber se estamos agindo da maneira correta ou não, se podemos estar tratando aquele dado ou não, que nós chamamos de princípios. ela nos traz alguns princípios e todos devem ser observados. Então, antes de eu tratar um dado dentro da minha empresa, eu preciso observar se aquele dado está sendo tratado com boa fé, se aquele dado atende a finalidade que aquele consumidor está procurando. Por exemplo, se o cliente foi na minha loja comprar uma balinha, para que eu estou solicitando o número do e-mail dele, sendo que ele só está ali comprando uma balinha? A finalidade dele é comprar uma balinha. Então, não tenho por que eu solicitar dados a mais. adequação, se a forma de tratar estar adequada, a necessidade, que casa muito ali com a finalidade, se realmente aquele dado é necessário para atender a finalidade que aquele consumidor procura dentro da minha empresa. livre acesso, se o consumidor está tendo livre acesso às suas informações, a forma como os dados estão sendo tratados, qualidade dos dados, se os dados estão sendo armazenados de forma correta, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, e responsabilização e prestação de contas. Então, tudo isso, sem exceção, a empresa deve observar quando estiver ali tratando dados pessoais dos seus clientes. Além de observar todos esses princípios, a empresa deve ter ao menos uma base legal que autorize o tratamento daquele dado. Quando surgiu a história de LGPD, proteção de dados, muitas empresas viram a LGPD, enxergaram a LGPD como se fosse um vilão. Meu Deus, não posso mais tratar dados, ou sempre que eu quiser tratar um dado, agora vou ter que coletar o consentimento. Mas não, o consentimento é apenas uma das dez possibilidades onde a empresa pode tratar o dado pessoal ali dentro do seu banco de dados. Então, nós temos o consentimento, que é quando o consumidor autoriza você a tratar os dados dele. Nós temos obrigação legal, que é quando existe uma legislação que diz para eu tratar, para eu atender a finalidade que você busca na minha empresa, na minha instituição, no meu órgão público, eu preciso que você me forneça essa informação. Políticas públicas, órgão de pesquisa, execução de contrato, essas três, consentimento, obrigação legal e execução de contrato, é onde nós mais utilizamos dentro das empresas, independente ali do seu ramo de atuação. Por quê? O que seria essa execução de contrato? Suponhamos que eu sou uma empresa de, sei lá, engenharia, e um cliente, pessoa física, me contrata para poder fazer a reforma da casa dele. E a gente tem que elaborar ali um contrato de execução de serviço, de prestação de serviço. Para eu elaborar esse contrato, eu preciso de informações desse meu cliente para a gente poder formalizar aquela contratação. Então, a LGPD, ela me autoriza que eu trate os dados desse cliente conforme a base legal de execução de contrato. Eu não preciso ter o consentimento, não precisa ali existir uma obrigação legal sobre aquilo. Então, pelo fato de você estar na minha empresa querendo que eu execute um serviço, para executar esse serviço, a gente precisa formalizar um contrato, eu já tenho a autorização legal com base na execução de contrato. Direitos em processo, até porque se eu vou processar alguém, eu não vou ali perguntar para ela se ela me autoriza a tratar os dados dela para que eu entre com o processo contra ela. Porque provavelmente ela vai falar que não pode. Ninguém vai ser doido de consentir esse tipo de tratamento de dados. Proteção da vida, tutela da saúde, legítimo interesse, que é mais utilizado em questões relacionadas ao marketing, e proteção do crédito. Para saber se o cliente, o Brasil, ele é o único que incluiu nas suas bases legais essa possibilidade, essa autorização de tratar os dados com base de proteção ao crédito. É justamente para saber se ele é mais utilizado por instituições bancárias, que é justamente para saber se aquela pessoa que está ali pegando um empréstimo no seu banco não é um caloteiro, vamos dizer assim. Eu costumo simplificar que quando eu estou na minha empresa e eu quero saber se eu preciso ou não me adequar, me atentar às regras da LGTB, é como se eu estivesse ali construindo uma casa. Eu preciso ver, primeiro, se eu estou diante de dados pessoais, de pessoas físicas. Lembrando que a LGTB, ela abrange apenas os dados pessoais de pessoas naturais. Então, os dados de pessoas jurídicas não integram ali o que resguarda a LGTB. Então, igual quando eu vou construir uma casa, a primeira coisa que eu olho é para ver se o solo ali é viável de fazer aquela construção. Então, quando eu estou dentro de uma empresa, eu olho se eu trato dados pessoais, se eu estou diante ali de dados pessoais, se eu estou tratando nome, se eu estou tratando alguma informação que se encaixe naquelas conceituações que eu mencionei logo no início. quando eu estou construindo uma casa, o segundo passo é ver se aquela base ali é viável para fazer aquela construção. Do mesmo modo, quando eu estou dentro da empresa, vi que eu estou tratando dados pessoais, a segunda coisa que eu tenho que fazer é se aquele tratamento está obedecendo os princípios, aqueles princípios de finalidade, necessidade, transparência, se realmente eu estou de acordo com o que a legislação diz, se realmente eu preciso estar tratando aquele dado para atender a finalidade do meu cliente. O terceiro passo, quando nós estamos construindo uma casa, eu já vi que eu estou tratando ali dados pessoais, que seria a base. Eu já vi que eu estou obedecendo os princípios, que seria ali a base da construção. Eu começo a erguer as paredes, que aí eu uso como analogia, que nós vamos ver se nós estamos obedecendo alguma das bases legais, se existe alguma autorização para que eu trate aquele dado. Então, eu vejo se eu peguei o consentimento, ou se existe alguma obrigação legal, ou se existe alguma execução de contrato. Então, eu vejo o que está me autorizando tratar aquele dado pessoal. Então, esse seria o terceiro passo quando eu estou dentro da empresa. E, por último, depois que eu construí ali a minha casa, vi que o solo é viável, vi que a base também está boa, ergui as paredes, eu tenho que colocar o telhado, porque senão se chover, molha. Não adianta nada eu tratar os dados pessoais, observar os princípios, ter uma autorização legal, ter uma base legal que me autoriza aquele tratamento, se eu não fornecer os direitos dos titulares, os direitos dos meus clientes, conforme a legislação diz. Porque, mesmo eu observando todos esses passos, se chega um cliente na minha empresa e me faz uma solicitação acerca dos dados dele, e eu me recuso, eu posso ser penalizado da mesma forma. eu posso sofrer alguma penalidade por estar me recusando a não fornecer, não dar total transparência para aquele consumidor, para aquele titular de dados. E aqui, de forma resumida, eu trouxe alguns atores que a legislação nos traz, que são os principais atores que envolvem essa legislação no dia a dia das empresas. Nós temos o controlador, que é a empresa principal, nós temos o operador, que seria ali uma empresa secundária, por exemplo, a empresa de contabilidade, que faz a contabilidade da minha empresa, a empresa de advocacia, que faz o jurídico da minha empresa. Eu costumo brincar que controlador e operador é como se fosse o marido e a esposa, que, na verdade, é a esposa e o marido. O controlador é como se fosse a esposa e o operador é como se fosse o marido. Então, porque a esposa manda e o marido obedece. Do mesmo jeito, é o controlador e o operador. O que o controlador mandar, o operador tem que fazer. E nós temos também o encarregado de dados. A LGPD, ela nos traz esse nome, encarregado de dados. Mas, como nós gostamos de usar termos de fora, a gente chama de DPO. Então, a maioria das empresas usam esse termo de DPO. Ah, eu tenho um DPO, mas é encarregado de dados. A lei brasileira fala encarregado de dados. Mas, vocês podem ver também, encontrar como DPO. Alguém pergunta, quem é o DPO da sua empresa? E nós temos a NPD, que é a instituição que fiscaliza o cumprimento dessa legislação, que vê se a sua empresa está cumprindo corretamente o que a legislação diz, que vê se a sua empresa não está violando nenhum tratamento de dados, não está fazendo um tratamento de forma ilícita, que é onde o consumidor também pode ali fazer as suas reclamações, caso se sentir violado. Então, esse seria o órgão fiscalizador dessa legislação aqui no Brasil para saber se está sendo cumprido. A gente costuma brincar, grosso modo, que a NPD é como se fosse um PROCON da LGPD. Claro que tem suas diferenças, mas para ficar algo mais entendível é como se fosse o PROCON. O PROCON, ele fiscaliza o Código de Defesa do Consumidor e a NPD, ela fiscaliza a Lei Geral de Proteção de Dados. E nós temos o titular de dados. Eu falo muito titular de dados, titular de dados, mas quem seria o titular de dados? Titular de dados é a pessoa física ou natural que é o detentor das informações, que é o dono das informações. Então, aí nós temos esse titular de dados. E o titular de dados, ele vai fazer, ele vai fornecer os dados dele para a sua empresa. A sua empresa pode ou não fazer esse compartilhamento com uma empresa de contabilidade, empresa de marketing, enfim, desde que isso tudo esteja documentado, desde que esse tratamento seja feito de forma transparente. E o encarregado de dados é quem vai fazer essa comunicação dentro da sua empresa com a NPD e também com o titular de dados. Sempre que o titular de dados tiver alguma reclamação, tiver alguma ali solicitação, ele deve procurar o encarregado de dados dentro da sua empresa. Da mesma forma a NPD, sempre quando ela for solicitar algum tipo de documento, algum tipo de informação sobre a sua empresa voltada ao tratamento de dados, ela vai fazer essa solicitação ao seu encarregado de dados. E nós temos os direitos dos titulares de dados, como eu falei, os direitos não é o menos importante, ele é tão importante quanto as outras observações que eu trouxe aí sobre a legislação, ele é tão importante quanto a base legal, tão importante quanto os princípios. o que o titular de dados tem direito ao solicitar para a sua empresa quando você estiver ali tratando dados pessoais dele? Confirmação da existência de tratamento de dados. Então, o titular pode ligar lá na sua empresa e falar eu quero falar com o DPO e eu quero saber se vocês estão tratando dados pessoais meus. E vocês têm um tempo hábil, previsto em legislação para responder. Você, como empresa, tem a obrigação de responder isso para o seu titular de dados, falando se trata ou não trata dados pessoais dele. E qual seria o segundo direito? Acesso aos dados que são tratados. Tá, o João ligou lá na sua empresa e perguntou olha fulano, eu queria saber se vocês tratam dados pessoais meus. aí a sua empresa respondeu, depois de um tempo, o tempo previsto em legislação, não, a gente trata dados pessoais seus sim. Outro dia o João liga e falou assim, não, eu liguei aí esses dias, fiquei sabendo que vocês tratam dados pessoais meus, agora eu quero saber quais dados pessoais meus que você trata. Então, você como empresa também tem o dever de fornecer esse direito para o seu titular. correção dos dados, o titular de dados também tem o direito de solicitar a correção dos seus dados caso tenha sido armazenado de forma incorreta. Solicitar anonimização, bloqueio ou a eliminação dos dados. Desde que a base que você tenha usado para tratar esse dado tenha sido o consentimento. caso contrário, o titular não pode por vontade própria te mandar ali excluir aquele dado dele. Por exemplo, dados trabalhistas, dados pessoais trabalhistas. Existe uma legislação onde fala que as empresas devem armazenar os seus dados por determinados anos. Eu como titular de dados não posso chegar, eu fui demitido e agora eu quero que você exclua tudo sobre mim da sua empresa. Não, a empresa não pode fazer isso. Então, por mais que o titular tenha o direito de solicitar a eliminação, tem que se observar qual foi a base legal que aquela empresa tem para poder tratar aquele dado. Revogar o consentimento concedido anteriormente. Suponhamos que eu fui na Marisa, aí uma moça me abordou e falou você quer cadastrar seu e-mail para você receber as ofertas para você ficar por dentro das promoções de roupas aqui da Marisa. Enfim, eu falo não, quero, tenho interesse em receber essas ofertas, tenho interesse em saber das promoções porque eu compro muito aqui. Só que aí forneço o meu e-mail, forneço o meu telefone. Na hora que eu chego na porta da Marisa, eu lembro, nossa, meu e-mail já está tão cheio, né? Está cheio de spam, cheio de treino, não consigo nem ler o que eu recebo. agora vai chegar mais informação ainda de roupa, vai me fazer gastar mais ainda, não quero mexer com esse trem mais não. Acabei de dar meu consentimento, acabei de fornecer o meu dado, não passou nem cinco minutos. Eu posso muito bem falar assim, olha moça, mudei de ideia, pode apagar meus dados aí que eu não quero receber esses trem mais não. Já está muito cheio, minha caixa de e-mail já está lotada, não estou conseguindo nem limpar o que já tem lá, então cancela. A empresa é obrigada a fazer essa eliminação desses dados, mesmo que você tenha acabado de dar o seu consentimento. Informação sobre o compartilhamento. O titular de dados, ele tem que saber com quem você está compartilhando as informações dele. Eu não posso chegar numa empresa para, por exemplo, o exemplo que eu dei de construir, fazer uma reforma na minha casa. E aí, aquela empresa que eu contratei, espanhar os meus dados para os outros, compartilhar com quem ela achar que deve, compartilhar ali com um arquiteto, por exemplo. Já que eu estou reformando, ela pode pensar que eu estou precisando de um arquiteto e o arquiteto vir entrar em contato comigo. Não, ela não pode fazer esse compartilhamento. Caso ela vá fazer esse compartilhamento, eu tenho que estar ciente disso, que esse compartilhamento vai ser feito. Eu tenho que estar ciente que os meus dados vão para uma empresa de marketing que é terceirizada. Eu tenho que estar ciente que meus dados vão para algum, sei lá, um sistema que eles utilizam, uma ferramenta que eles utilizam para algum tipo de campanha daquela empresa. Então, eu preciso saber tudo o que acontece com os meus dados, desde o momento que meus dados entram naquela empresa até o momento que ela sai. Então, eu preciso ter o controle das minhas informações, eu preciso saber quem acessa as minhas informações. Então, as empresas, elas tinham muito costume de fazer... Tinha ou não, né? Vamos ser realistas, ainda tem. Por exemplo, você vai... Vamos supor que aconteceu recente. Aposentei meu pai. Aposentei meu pai por incapacidade, enfim. teve a sentença, teve a audiência, foi concedido, o benefício foi instaurado, porém, ele não tinha nem recebido o primeiro benefício da aposentadoria dele. Ele recebeu uma mensagem no WhatsApp de uma financeira, enfim, instituição de bancária, oferecendo um cartão de crédito e um empréstimo de 15 mil para o homem. Ele não tinha nem recebido o primeiro benefício dele e as pessoas já sabiam que ele estava aposentado e estava ali oferecendo empréstimo consignado. Então, isso acontece muito ali. Os próprios órgãos, as próprias empresas compartilham esses dados, né? Às vezes, até vendem esses dados para outras pessoas entrarem em contato com você em prol de continuar ali fazendo dinheiro. Então, outro exemplo, você vai fazer uma vistoria, você compra um carro, vai fazer uma vistoria no Detran ou em alguma empresa ou algo nesse sentido. No outro dia, várias empresas de mecânica já estão te mandando mensagem. Então, isso acontece bastante. Farmácias também têm esse costume de compartilhar suas informações, né? Às vezes, você chega na farmácia, você vai passar seu produto, aí a moça já te pergunta, me passa sua CPF para ver se você tem desconto? Aí, nós, como bons brasileiros, nem perguntamos para quê, para onde que vai esse CPF e já informamos ali, falou que é desconto, falou que é gratuito, falou que é promoção, a gente entrega tudo, dá até a senha do cartão de crédito. E aí, eles vão gerando ali um banco de dados, nesse caso em específico da farmácia, para poder fazer o compartilhamento, para não falar a venda dos seus dados para planos de saúde, para que o plano de saúde, aí vocês vão me perguntar, mas qual é o sentido disso, qual é o sentido de uma farmácia vender os dados para um plano de saúde? Nós sabemos que em algum momento da vida, nós vamos precisar contratar um plano de saúde, seja cedo, seja mais tarde, enfim, do jeito que as coisas têm acontecido. E qual que é a vantagem de um plano de saúde saber que remédio você compra ou deixa de comprar ali na farmácia? Ao saber qual medicamento você toma, ela consegue ali criar o seu perfil ali medicamentoso, saber se você é propício a desenvolver qualquer, o X doença, saber se, por exemplo, eu tenho muito costume de comprar remédio para dor de cabeça. Não, se a Jéssica tem muito costume de comprar remédio para dor de cabeça, então pode ser que ela desenvolva X doença, então o dia que ela vier aqui com a gente contratar um plano de saúde, o plano dela vai ser mais caro, porque pode ser que essa menina já seja doida. Então, é mais ou menos nesse sentido, esse que seria o interesse desse compartilhamento de dados. Por isso que nós, quando estivermos ali no papel de empresa, também temos que tomar muito cuidado para que os dados dos clientes, dos nossos clientes, sejam tratados da melhor forma, porque acontece de os funcionários das empresas fazerem esse compartilhamento sem que seus próprios donos saibam que esse compartilhamento é feito. Aí que está a importância de conscientizar, aí que está a importância de informar os seus funcionários sobre as penalidades que eles vão sofrer caso ele descumpra a legislação, porque se ele faz, se ele pratica um ato desse, ele está prejudicando a empresa, é o empreendedor que vai se fuder depois, para poder custear a ação judicial, para poder custear as multas aplicadas. Tem um caso também que eu gosto muito de contar, que aconteceu com a Marília Mendonça. Ela, hoje em dia, faleceu, mas há anos atrás ela engravidou. E isso foi aqui em Goiás. Ela foi até um laboratório fazer o exame de sangue para confirmar a sua gestação. e ao chegar lá, os funcionários ficam todos, Marília Mendonça, fazer exame de gravidez, enfim, ela fez o exame e ela ficou sabendo que estava grávida pelo Instagram. Antes dela pegar o resultado da sua gestação, da confirmação da sua gestação, os seus fãs já estavam dando os parabéns. Por quê? Porque um funcionário, um bendito funcionário, compartilhou aquela informação com alguma pessoa que achou que ia ficar só nos melhores amigos, mas explodiu por ela ser uma figura pública. E o que isso impacta na vida ali do empresário? Impacta que é ele que vai sofrer, vai ter que pagar a indenização, é ele que vai sofrer as penalidades impostas. Porque o funcionário, ele não vai responder pela empresa, a empresa vai cobrar dele, mas as outras pessoas vão cobrar do dono da empresa. não da pessoa física funcionário. Então, essa é a importância de os funcionários, do dono das empresas, conscientizar os seus funcionários que os seus atos são importantes e podem prejudicar a empresa comum todo. E quais são, Jéssica, quais são essas penalidades, essas sanções que as empresas podem ser penalizadas caso elas venham a descumprir, caso elas achem que a LGPD é a conversa para a boa e dormir, que é só grandes empresas que tem que se preocupar, que eu tenho uma padaria só de esquina e trato dados só no caderninho ali de anotações, não preciso se preocupar com isso não. Mas tem que se preocupar, como eu já falei, o caderninho ali também é considerado um banco de dados. uma das penalidades seria advertência com indicação de prazo para adoção de medidas. Essa seria um pouco mais branda, vai advertir a empresa por ela ter descumprido aquela legislação, por ela ter praticado aquele ato que não deveria ter sido praticado. Multa de até 2% do faturamento até 50 milhões por infração. multa diária, publicização da infração, bloqueio de dados pessoais, eliminação dos dados pessoais, suspensão do banco de dados e proibição parcial ou total do exercício de atividades. Quando eu falo sobre essas penalidades para as empresas, os empresários só se preocupam nossa, 2% do faturamento, 50 milhões de reais. Mas se você for parar para pensar, às vezes essa pode ser uma das penas mais brandas dependendo do tipo de negócio que você tiver. Porque hoje em dia muitas empresas elas dependem de informação. O dinheiro dela vem conforme as informações que ela tem, conforme as informações que elas tratam. Imagina se a sua penalidade aí seja você ter que apagar o seu banco de dados ou você aí ficar proibido de acessar o banco de dados. imagina o iFood. Como que ele vai entregar a sua comida se ele não pode saber onde você mora? Então, se ele pagasse essa multa de 2%, seria muito mais fácil para ele do que ter o banco de dados suspenso, eliminado. Enfim, tem várias empresas que trabalham aí com as informações das pessoas que se elas fossem proibidas de tratar esses dados, sofreriam muito mais prejuízos até mesmo teriam que fechar as portas por causa disso. Eu trouxe esses três exemplos de empresas que foram aí penalizadas por descumprimento da legislação. A Cirela, que é uma incorporadora e construtora, foi uma das primeiras empresas brasileiras que foi penalizada por não cumprir a legislação, por descumprir a ILGPD, por achar que era besteira, por achar que não vai acontecer comigo. Nós, aqui do Brasil, nós temos costume de deixar tudo para a última hora, então, a gente só funciona no tranco. No escritório onde eu trabalho, a gente trabalha com prevenção, a gente faz assessoria para empresas de forma preventiva. E isso acontece muito na questão da ILGPD, que as empresas, elas se preocupam com o problema, em resolver o problema. Elas não se preocupam em prevenir para que o problema não aconteça. Elas não conseguem enxergar que é muito mais vantajoso, você gasta muito menos prevenindo o problema do que consertando a cagada depois. Então, lá no escritório, a gente trabalha muito com isso. a gente tenta conscientizar os empresários da... como que eu vou dizer? Do valor que é, do quanto eles economizam prevenindo, fazendo ações de prevenção do que de correção. Porque, normalmente, as pessoas têm o costume de procurar o advogado só depois que a cagada está feita. Acha que advogado serve para resolver o problema. Por isso que a maioria das pessoas não gostam de advogado, porque acha que advogado é chato, advogado é sinônimo de problema. Mas não. Se você se prevenir, se você usar ações preventivas, igual no caso da LGPD, ela trata muito sobre isso, sobre ações de prevenção, se prevenir para que os vazamentos de dados não aconteçam, o prejuízo que você vai ter vai ser muito menor. E nós temos o Google e o Facebook também, que foram multados em mais de milhões por tratamentos indevidos. O Facebook aconteceu sobre aquele caso que eu mencionei no começo, que eles estavam tratando os dados de forma ilícita dos eleitores lá da Europa. Então, não basta só você observar metade da legislação, você tem que observar ela como um todo, você tem que tratar os dados como a legislação fala. Quando a legislação foi publicada, como eu disse, muitas empresas ficaram, nossa, essa lei veio mais para arrancar meu dinheiro, para atrapalhar o empresário, a gente já paga tanto imposto, agora vem mais essa legislação para encher o saco, para dar trabalho, para dar prejuízo, mas não, a proteção de dados, ela sempre teve que existir. a diferença é que a LGPD ela trouxe um passo a passo, ela pega na mão do empresário e fala, olha, você tem que fazer isso, isso e isso para não ter prejuízo, porque a proteção sobre essas questões de tratamento de dados sempre existiu, mas ainda não existia uma orientação, vamos dizer assim, de como a empresa deveria fazer para estar segura. E a LGPD ela veio para isso, para pegar na mão do empresário e falar, olha, você tem que fazer isso, isso e isso, assim a sua empresa vai estar segura. E quando nós falamos sobre essa questão, como eu disse, as empresas têm o costume de funcionar só no tranco, acham que a LGPD é só para multinacionais, para grandes empresas, para, ah não, isso não vai me atingir não, eu tenho uma, sei lá, uma merceariazinha, tenho um supermercado, tenho, sei lá, uma loja pequena, mas o que acontece? Ela está vindo, eu falo, ela está vindo porque está acontecendo na prática mesmo, nós chamamos de efeito dominó ou efeito cascata, ela realmente está atingindo primeiramente as grandes empresas que estão na linha de frente, porém, essas grandes empresas, elas não fazem um trabalho sozinha, elas sempre têm seus fornecedores, elas sempre têm ali suas empresas que terceirizam o serviço daquelas grandes empresas e essas grandes empresas, elas não estão mais fechando o contrato, elas não estão mais contratando empresas que não estejam adequadas com a LGPD. Eu, quase toda semana, eu recebi e-mails das empresas que nós prestamos assessoria para responder formulários de empresas que os meus clientes prestam serviço, estão cobrando se elas estão adequadas ou não. E no começo era assim, manda um formulário e a empresa preenche, tem política? Sim, tem não sei o que? Sim, então para ver se a empresa estava ou não adequada. Hoje, elas não estão mais mandando só um formulário, elas estão lá, sua empresa tem política? Sim, então me manda. Sua empresa tem mapeamento? Sim, então me manda o mapeamento. Elas querem que vocês encaminhem já o caminhamento, não é mais falar, ah não, eu estou adequada. Então a demanda maior para essa adequação da LGPD surgiu por causa disso. No começo, estava fácil ali driblar, era só falar, não, minha empresa está tudo ok. Agora, a empresa grande que te contrata fala, você está adequado? Então prova, porque se você não provar, eu não vou fechar com você, eu vou fechar com outro ali que está adequado. Infelizmente ou felizmente, isso está acontecendo. toda semana eu recebo e-mail nesse sentido. Semana passada mesmo nós fechamos um contrato de adequação por causa disso. No começo, a empresa não estava dando muita atenção para a LGPD. Não, vamos só falar que está adequado e deixe para autorar. Até que chegou um ponto que eles falaram, tiveram que assinar um contrato se responsabilizando, que estavam de acordo e tiveram que encaminhar essa documentação. na hora de mandar a documentação, não tinha documentação, perdão, o contrato. Então, ela resolveu se adequar devido a essa cobrança. Conscientização quanto ao uso de dados pessoais. Então, aqui eu só coloquei de forma resumida o que nós falamos. Eu não preciso de consentimento para tudo, porque como nós vimos, existem aí outras bases legais que autorizam nós como empresa a tratar os dados. Eu não posso compartilhar dados com terceiros que não esteja previsto em contrato, então eu não posso compartilhar se eu não tiver avisado o titular. Eu não posso utilizar dados para outra finalidade que não esteja prevista. Uma dica simplória, que é bloquear a tela do computador sempre que se levantar o terminal, que isso faz bastante diferença porque hoje em dia nós não temos o costume de ter cuidado com a nossa máquina de trabalho quando nós estamos ali na empresa. Então, às vezes, nesse levantar, nesse deixar os documentos expostos, os sistemas expostos, pode acontecer um vazamento de dados, pode um terceiro acessar, pode um colega seu agir de má fé e fazer um vazamento de dados ali. Nunca deixar documentos pessoais expostos ou em lugares onde não haja controle de acesso. não solicitar dados necessários. Menos é mais. Quanto menos dados a empresa tiver, melhor. Não compartilhar documentos pessoais via WhatsApp. Sempre quando eu falo isso no treinamento, todo mundo fica, nossa, mas como assim? Não posso mandar dados no WhatsApp? Não é que não pode, é que é uma medida de segurança. Hoje em dia, quando a gente está no WhatsApp, a gente está fazendo mil coisas ao mesmo tempo. A gente está aqui assistindo uma palestra, resolvendo um assunto importante de trabalho no WhatsApp, mandando um documento importante. Então, quem nunca mandou uma foto para uma pessoa errada, quem nunca mandou um documento que era para o João da Silva e mandou para o João da Silveira. Então, é mais para minimizar esse vazamento de dados, porque isso é um vazamento de dados. Eu compartilhar dados para uma pessoa que não deveria ter tido aquele acesso é um vazamento de dados. e ter cuidado ao publicar fotos no ambiente de trabalho. Aqui eu falo daquela famosa foto cestou, hashtag cestou. Chegou sexta-feira, cinco e meia da tarde, expediente encerrando, vou para o bar tomar uma com os amigos, tiro foto da minha mesa de trabalho, sem me preocupar que o sistema está aberto, que os dados do meu cliente estão abertos, e publico nas redes sociais. E isso acontece um vazamento de dados. Você postou foto ali do seu ambiente de trabalho com dados pessoais do seu cliente sem se atentar. Tem muitas pessoas que também têm o costume de vazar os seus próprios dados. Vai votar, vai lá, tira foto do seu ticket de votação com o seu nome, tudo quanto é tipo de informação. Então, ter cuidado com essas questões. E essas seriam as dicas para se adequar. Além de você se preocupar com essas ações que eu acabei de mencionar, é ter, conhecer a legislação a fundo, explicar para os seus funcionários sobre a importância dessa legislação, criar políticas de segurança, políticas de privacidade, políticas de descarte, mapear os dados tratados, enfim, seria você tomar ações preventivas para que a sua empresa não seja penalizada por descumprimento à LGPD. E para encerrar, eu gosto de encerrar com essa frase, que faz analogia ali ao pequeno príncipe, que é tu te tornas eternamente responsável pelos dados que coletas. Ou seja, a partir do momento que você, empresa, solicita os dados dos seus clientes, você é responsável por tudo que aconteça. Independente se foi você que fez, se foi seu terceirizado que fez, tudo que acontecer, a responsabilidade é sua até a eliminação daqueles dados. E assim, eu encerro a palestra, espero ter contribuído pelo menos um pouco sobre esse assunto de tamanha relevância, e deixo aberto para perguntas e respostas. Quem quiser me seguir nas redes sociais também, meu Instagram, a dvjessicasilveira, eu sempre posto conteúdos relacionados à LGPD e a esse mundo empresarial e deixo aberto para tirar as dúvidas, caso tenham. Obrigada. Tem uma primeira pergunta já aqui. Jessa, boa noite, parabéns pelo trabalho e pela palestra. A minha pergunta é, alguns empresários falam a lei não vai pegar, a pergunta é, pegou ou não pegou, vai pegar ou ainda não pegou? A lei jamais que pegou, está só pecando a legislação, as empresas já estão sendo cobradas, como os exemplos que eu dei aqui, muitas empresas deixaram para a última hora e têm perdido grandes contratos por falta de adequação, então não tem mais essa questão vai pegar, ela já pegou, já está sendo cobrada, já está sendo penalizada, já estão sofrendo prejuízos, os empresários e estão deixando de ganhar dinheiro por ter esse pensamento antigo de achando que a lei não iria pegar. Boa noite, Jéssica. Primeira coisa, parabéns também pelo conteúdo, muito bacana. Eu estou com uma curiosidade nesse momento. Exemplo, companhias aéreas, é muito comum do business deles, eles compartilharem dados com os programas de relacionamento ou outros programas de parceiros. como é que fica nesse caso? Porque é algo natural e sempre aconteceu. E agora? A questão do compartilhamento não é que o compartilhamento ele é proibido, ele precisa ser previamente informado ao seu titular os compartilhamentos que serão feitos com aquelas informações tratadas, que normalmente estão naqueles termos de política que ninguém lê. Então, o compartilhamento pode ser feito desde que tenha sido informado, mas infelizmente nós não temos a cultura de nos informar e lê, só vai lá, aceita, 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 e quando vê seus dados estão aí espanhados pelo mundo e você sofreu mil e um golpes sem saber. Ou seja, precisa ter atenção nessa nova era onde os dados são compartilhados e a gente está fornecendo nossos dados até sem saber, né? Precisamos ter atenção. Sim. Temos mais perguntas da plateia? Não? Ok, então, agradecer a Jéssica Silveira, muito obrigada. Obrigada, obrigada. Boa noite a todos. Temos um conhecimento compartilhado. Tô borrada só aqui do batom, tá?